Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora? Entra aí. Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral.